Ponto de Xangô na irradiação de Oxalá. Ca-cabe-sile! Ca-o-cabe-sile! 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 Salve a Bahia, meu senhor! Salve! Salve a mesa de Xangô! Salve os santos da Bahia! Junto com seu Matapá! Não há Bahia do Seguro Que não carregue pra voar! Ca-o-cabe-sile! Ca-o-cabe-sile! Salve a mesa de Xangô, Ca-o-cabe-sile! Salve os santos da Bahia! Junto com seu Matapá! Gente como a Bahia do Seguro Não há Bahia no Seguro Que não carregue pra voar! Ca-o-cabe-sile! Ca-o-cabe-sile! Sa-o-cabe-sile! Sabe a mesa de Xangô, Ca-o-cabe-sile! Salve a mesa de Xangô, Ca-o-o! Não abaiar o seguro E não carregue pra doar Não abaiar o seguro Salve a mesa de Xantorão Salve os santos da Bahia Junto com o seu Matapá Não abaiar o seguro E não carregue pra doar Não abaiar o seguro Salve a mesa de Xantorão Salve os santos da Bahia 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 Salve os santos da Bahia